Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E nesse vídeo eu vou te mostrar um Honda Civic SI Totalmente diferente do que você está acostumado a ver na internet Se inscreve no canal Curva 1 e deixe seu like para você acompanhar todos os vídeos de carros preparados Eu estou hoje em um aeroporto em registro e aqui está rolando um evento de meia milha E esse carro está andando de uma forma sensacional Portanto eu preciso mostrar todos os detalhes desse belíssimo Honda Civic SI Cara, você pega e bate o olho nesse carro, você já vê que o carro está bem bacana Só esse conjunto de rodas em KRPF 01 já dá aquele charme no carro Só que aí depois você começa a ver de perto, você vê que o carro realmente tem um ótimo trabalho Na performance, olha só o capô de fibra de carbono legítimo Aqui a parte interna do carro também sensacional Olha isso, que bacana Os detalhes aqui da parte da interna, short shifter O carro é animal E o mais legal de tudo está debaixo do capô Salve Davi E aí, firmeza meu irmão, satisfação conhecer você Valeu É um prazer ter você aqui no canal Curva 1 Estamos juntos Faz tempo que tem o Civicão Cara, a gente montou agora no começo do ano, em abril que ele ficou pronto E antes era aspiradão né Aí agora a gente montou o supercharger A gente abriu o motor É um... tudo que dá Tudo que dá Forjadão Forjadão, bomba de óleo para girar mais Pistão biela forjado O cabeçote a gente trocou as válvulas Olha que top Logo mais a gente fala do motor Quero saber um pouco mais da tua experiência Faz um ano que você tem ele? Abril né Desde abril, maio né E ele era um aspirado Tinha quantos cavalos? Era um estágio 4, 200 rodas Legal Já anda muito né Já anda bem Era legalzinho para a track day Legal E qual foi o que fez decidir? Eu quero supercharger e não turbo Cara, sempre foi o meu sonho É mesmo? Supercharger sempre foi o sonho Assistiu os vídeos sabe na internet E aí o sonho sempre foi supercharger A brisa do carro ser mais linear Tudo né Ter a pegada do aspirado Meio que não perder a essência do carro Então foi essa a brisa Isso é muito bacana Logo mais a gente mostra o supercharger Mas o mais bacana de tudo É que a turbina tem o rotor da parte do escape E utiliza os gases do escape para girar o rotor frio né Que vai admitir o ar e pressurizar Aqui no caso do supercharger O que vai pressurizar é uma correia tocada pelo virabrequim Então o escape é livre como se fosse um aspirado Então o ronco desse carro é sensacional Vamos ver um pouco assim Primeiro a parte traseira aqui do carro Depois a gente chega lá na frente Uma coisa que eu gostei bastante também Foi essas peças de carbono Carbono legítimo Carbono legítimo Carbono de verdade cara Isso é muito legal E o acabamento né Bem brilhante Deixa o negócio bem bonito Então é toda essa peça de carbono Todo porta-malas Não é um aero e a tampa E o capô né Tem ainda na frente Ah então não Mas o capô inteiro de pó é de fibra É tudo de fibra São partes separadas Como se fosse um Como se fosse original Aero Fibra Tampa Puta que legal Você pode abrir pra mim? Tá na maldade hein Olha que leve que é isso aqui cara Quanto pesa Davi? Puta eu não tenho ideia do peso Mas você pega um na mão original Você vê que o negócio era pesado Você não tinha ideia de que era pesado Eu imagino Eu imagino O original ele nem levanta né Quando Que nem agora Quando eu destravei Você viu né Isso aqui Ele levanta sozinho né Caraca Que top Muito legal Muito legal mesmo Olha só O acabamento Da hora Só desculpa que o carro Tá imundo né Não Não desculpa não Não desculpa não Tá imundo Vamos falar dessas rodas aqui Que são Eu acho que é o charme do carro São em que? RPF01 né Isso Aro 18 18 Tala 8,5 Tala 8,5 São originais essas rodas? São Essas rodas são originais Quanto pesa? 8 quilos 8 quilos Cara Isso é muito legal Reduzir o peso na massa de rodagem do carro É O Curva Uno Quando a gente colocou as Giza De 6 quilos Mudou completamente O carrinho aspirado né Aqui Independente da potência do carro Ajuda Ajuda bastante Reza a lenda Que tirar 1 quilo da massa rodante É como se fosse tirar 6 e 7 quilos De dentro do carro Mais ou menos E aqui você tem um pneu O famoso Ventus Evo 2 Pneu que falam que é muito bom O que você acha dele? Cara É muito bom Um pneu muito bom Ótimo custo de benefício Funcionava muito melhor No aspirado É claro Agora No Supercharger Tem um pneu melhor Vai ter que buscar já O semi-slickzinho Alguma coisa mais Mais chicletinho né Vamos pegar a parte interna Que a gente já vai chegar lá no cofre Dá licença Davi Olha só Isso aqui é o original do SE né Tipo um Alcântara né Isso Legal E aqui o banco original dele também de tecido Volante também né O volante foi feito O volante foi feito? Foi feito Pelo crise da CV Custom Ah tá Ele não é assim então O volante Não Ele é um couro original Legal E aqui o que me chamou mais atenção Foi essa Essa interna aqui de Gira a chave Dá licença Que da hora cara Deixa eu só Aqui vou ter que ligar ele Olha que legal Então aqui a gente tem a Wide A Wide com pressão né Aqui dentro marca a pressão E ali é óleo E temperatura de óleo Ah bacana Com o pé embaixo Quanto que vem mais ou menos Temperatura de óleo? Cara ele não marca exatamente A temperatura Ele marca aqui ó Conforme vai esquentando Ele vai subindo No track day que eu já fiz Ele fica aqui Ele é tipo uma Isso Ele vai marcando assim Ele fica verde Aí ele fica amarelo E ele fica vermelho Ele dá a ideal Isso isso Que da hora Você tem radiador de óleo? O original É porque falam né Que o supercharger Ele gera muito mais calor Do que a turbina Então Uma coisa que o pessoal Tem que ficar bem atento É em relação a isso Na temperatura do motor E falando na temperatura do motor Vamos Ver o motor Que eu estou muito ansioso Posso deixar aqui na chave Aqui? A melhor vai ficar pitando Vou pôr ela aqui ó Vamos lá ver o cofre Que todo mundo quer ver Desse carro aqui Pode abrir pra mim ele Faça as honras Por favor Olha que legal Então assim O cofre do SI É bem apertado né É Olha só o espaço Que tem pra trabalhar aqui Nossa eu gostei Como ficou a tampa de válvula Dessa cor É um dourado né Um bronze né Um bronze Ficou muito bom Então fale um pouco Dada a sua preparação Então o que que tem aqui Ficou as coxas Enforçadas Para É Para o motor não Não ir para trás né Ah legal Segurar o motor É bem travado É ele é bem travado O carro vibra né De dentro Bom Aí temos aqui o kit Da Craft Aí os detalhinhos né Acabamentinho da Hybrid Visualmente falando Fala pra mim um pouco mais Desse kit É um kit Todo pronto Supercharger Legal E ele é como se fosse Um Procharger É uma turbina né Na verdade Só que sem a caixa quente Ele é tipo um Procharger Que da hora Admissão aqui Isso Esse kit é vendido lá fora né Nos Estados Unidos Ele vem desse jeito É plug and play né Vem com esse coletor Inclui coletor Tudo isso aqui E o Pressurização E o intercooler Legal Tem o intercooler aqui também Quanto de pressão? Vem 0,7 0,7 Quantos cavalos? 438 de roda 438 cavalos de roda E o torque? O famoso torque? É Ele é proporcional né Vem uns 43 Mais ou menos 43 Legal Legal Aí ó Vocês queriam um SI com torque Aqui tem um SI com torque Legal demais Vamos ouvir o ronco dele? Legal Vamos ouvir o ronco dele? Muito louco velho E aqui na frente A gente ouve o supercharger Nossa animal demais Muito louco Davi Valeu Tô louco pra ver o carro andar agora Parece que o SI soltou o pé antes Mas passou aí ó 201 km por hora Aí sim E aí Davi Como é que foi? Da hora Agora Peguei a manha do negócio Negócio é Ó 100 e 200 7.9 no 100 e 200 Válida Animal Bora Pegou a manha? Peguei Agora Agora vai Da hora demais Legal Então é isso Curveiros Curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Curvão Deu seu like Pra você acompanhar Todos os vídeos de carros preparados Aqui Tá rolando um evento Muito legal Do 4TW Aqui em registro Sensacional Tamo junto Curveiros Tchau Tchau Tchau